A Arena MRV recebeu na manhã desta sexta-feira a visita de cinco ídolos do Atlético de diferentes épocas. O encontro foi para a gravação de um vídeo comercial de um fornecedor da obra. A Galo TV acompanhou todos os detalhes e você confere agora os bastidores dessa reunião. A Galo TV. A Galo TV. Galo! 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 Amigos que fizeram história no clube, então é muito legal se encontrar. 1, 2, 3 e... GO!